Fala aí galera, Bitcoin acabou de perder o meu segundo alvo de Fibo e aí eu vou aproveitar aqui e tirar uma dúvida do porquê eu ter usado a projeção do candle do dia 9 e não do dia 10. Na verdade eu comecei com o dia 10 e ajustei para o dia 9 neste final de semana e neste vídeo eu vou explicar a razão disso. Bom, conforme vocês estão vendo, no sábado nós gravamos aqui o alvo de 100%, ou seja, o alvo de 100% desta perna de alta espelhada, a última perna de alta antes de perder fundo. Então eu considero aí essa perna, esse fundo perdido para projetar para baixo, ok? Então está aqui, cravamos alvo de 100% no sábado e para comprovar que este é o alvo correto, é o Fibo que está predominando aqui no movimento do Bitcoin, no domingo nós cravamos a máxima no primeiro alvo que tinha sido perdido nesse dia aqui, aonde desse período aqui até esta mínima, né? Nesses dois candles de dois dias, na verdade foram 15 horas que o Bitcoin caiu menos 25%. Eu fiz meu primeiro short no YouTube com esse tema aqui, tá? Então está claro para mim que este aqui é o alvo, é a projeção correta, né? Gravou aqui o segundo alvo, voltou para fazer pullback no primeiro alvo. Primeiro alvo esse, né? Ele tinha passado reto e aí por quatro dias tentou pomper sem sucesso, sempre deixando sombras, até que derreteu, né? No dia seguinte, depois dessa derretida, tentou se recuperar e veio quase cravar o alvo aqui de 100%, mas cravando apenas no sábado, tá? Alvo de 100%. Mas para isso, me perguntaram por que que eu troquei o Fibo daqui, né? Por que que eu troquei o Fibo desse topo para esse topo, tá? Então vou responder com uma seguinte frase, o diabo mora nos detalhes, tá? Eu, quando tracei o Fibo, diferentemente de dólar e índice que eu estou operando no day trade, muitas vezes os Fibos diários, semanal, eles eu traço por último para pegar movimentos maiores, mais estratégicos, né? E vou trabalhando com alvos de 5 minutos e de 60. Mas como Bitcoin, eu estou com o dinheiro lá parado, lá na Binance, enroscado para operar a grana que eu deixei lá de Bitcoin, que eu tinha comprado Bitcoin, zerei nos 57 mil dólares, não consegui operar vendido, não consegui operar a volta, enfim. Estava, na verdade, não tentei desvendar lá os mistérios lá da Binance, que ainda estou bem cru, né? Pareço muito aluno nosso no Profit que opera no cheio porque não sabe usar o cross order, enfim. Estou igualzinho no software da Binance, uma vergonha. Mas vamos lá, segue o baile. Como eu não estou operando Bitcoin, então eu não estou olhando o gráfico de 4 horas ou de 2 horas, que seria o padrão aí de todo mundo que faz day trade em Bitcoin, né? Então, o meu alvo, ele estava exatamente aqui, ó. Eu estava com essa projeção, desta perna toda de alta. E com isso, ele não cravou, não cravou no sábado. Eu até poderia manter essa projeção porque está cravando agora, show de bola, cravou agora, tá? Mas como eu vi que ele bateu, né? Chegou perto, né? Nesses dois dias de queda e voltou, eu falei, será que estou com a projeção certa? E aí, eu tenho essa tara, essa obsessão por fibo. Eu tenho certeza absoluta que o fibo sempre crava alvo. Uma crava, crava, assim, sabe? Cravar na mosca, tá? Na maior parte das vezes. E em alguns casos, eu vou buscar, né? Quando eu vejo que minha projeção acertou, mas faltou um pouco, ou passou um pouco, eu fico assim, pô, será que eu tracei certo? E aí, no próprio gráfico diário, eu fiz esse experimento. Reduzi para esta mínima aqui, né? Uma vez que aqui, a gente pode considerar que foi o topo, né? Esse queda foi o topo. O queda é o seguinte, só violou essa máxima e voltou. Então, aqui poderia ser o topo desse movimento, tá? Poderia simplesmente dar essa justificativa para vocês, para essa pequena alteração, que na prática não faz a mínima diferença. Como eu falei, é coisa de tarado, de obsessivo por fibo. O que interessa é que perdeu o fundo, né? E os alvos estão sendo atingidos, né? Fez pivô de baixa, média virou, halt na média. Aquilo tudo que eu sempre falo, a galera ignora e continua comprada, faz um preço médio, uma porrada de ação lixo, tá? Nesses últimos cinco meses. Ignora a tendência de baixa, faz médio. É um horror. Mas, na verdade, o que eu vou mostrar para vocês agora, além disso que eu comentei agora, desse tecido topo, né? Isso aqui tecido apenas uma violação, isso acontece muitas vezes até no índice, no dólar, esse pequeno ajuste, mas também muitas vezes nas ações. Se a gente retroceder, retroceder não, fizer um zoom aqui dentro desse gráfico, botar 120 minutos, por exemplo. O que que eu tenho aqui naquele topo, né? Vamos lá. Olha só. Aqui está mais evidente este movimento de falso rompimento do topo. Vocês reparem que aqui realmente foi um topo, o mercado corrigiu, foi lá tentar romper e devolveu. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo esse estudo, né? Esse estudo no gráfico de duas horas, desde o início, ou de quatro horas, eu já teria botado este topo para projetar. Eu já teria visto aqui, foi um falso rompimento desse topo, isso aqui é um topo duplo, e esse é o topo, então, que eu naturalmente escolheria para projetar, até porque, mesmo que a projeção no final concretizada fosse desse, para efeito de alvo, essa diferençazinha daria um alvo um pouquinho menor, que, para mim, é importante em termos estratégicos, né? De saída, porque, às vezes, porque a gente está com alvo dois pontinhos maiores no dólar, né? No intraday, ou 100 pontinhos, 50 pontinhos a mais no índice, a gente não sai no melhor, né? A gente não sai no ponto de virada do dia. Então, eu sempre falo, inclusive, deixa uns pontos para o santo, né? Isso vale para o Bitcoin também. Então, está aqui, no gráfico de duas horas, a gente pode botar até o gráfico de 480 minutos, né? A gente tem esse cenário aqui, né? Desse topinho duplo, desse falso rompimento desse topinho, e isso aqui sendo, realmente, a última perna de alta, que depois dá uma corrigida, tenta romper, mas fracassa, mas essa, realmente, esse movimento aqui foi o último movimento, realmente, de alta, né? Cujo fundo é esse aqui, tá? E que aí, a gente vem cravar aqui, ó, o alvo de 100%, inclusive, nesse instante, batendo lá de novo e segurando, tá? Agora, a gente pode também, já que eu desci aqui para o intraday, né? Fazer um exercício com esta única perna aqui. De repente, até já cravou o terceiro alvo de fibro, e eu não vi, e eu não vi. Vamos lá? Ó, exatamente, ó. Isso aqui eu vi agora. Olha só, coordenadas, ó. Deixa eu ajustar aqui certinho. 125. Ó, pronto. Então, aqui, olha só, para esta última perna de alta, ó, o terceiro alvo está aqui. O terceiro alvo está aqui e cravou direitinho. Inclusive, agora que eu estou vendo, né, que quando ele voltou, é 8 horas, 480... Ah, 240 já era 4 horas, está certo. Fiz, botei 480, 8 horas, mas 240 é 4 horas, já estava no... Né, no... Então, reparem aqui, ó, olha que interessante. Como falei, o diabo mora nos detalhes, ó. Grafo de 4 horas, ele violou o 161.8, tá? Violou o 161.8 e o candle seguinte... Voltou para cima e o candle seguinte, inclusive, testou aqui o 161.8. Então, pelo intraday, pode até ser que a queda do Bitcoin pare por aqui. Agora, quando a gente vai para o diário, né, quando a gente vai para o diário, realmente, essa perninha aqui de alta, ok, é uma perninha de alta, aqui tem uma consolidação, parecia até uma bandeira de baixa para ser acionada, que acabou não sendo acionada. Mas, quando a gente perde este fundo aqui, né, é natural eu, pensando em gráfico diário, usar este fundo aqui como alvo, tá? Então, de qualquer maneira, agora, com esse exercício que eu fiz aqui agora, que estou gravando, a gente tem esse cenário de 161 aqui, que se for perdido, né, no gráfico aí, intraday, aí para o diário, deixa eu ver só se está no nível certinho, né, vou botar aqui 54, esse centavinho não faz diferença, não, não, 6,54, peraí, 6,54, aí não, tá? Então, ó, ele está aqui se segurando no alvo de 100%, né, pegando aquele topo que eu mostrei para vocês no intraday, tá? O primeiro topo de um topo duplo, e cravou, então, o segundo alvo, e o segundo alvo foi perdido agora, quando eu comecei a gravar, só que nessa gravação já voltou para cima. E nessa gravação, né, são 17 horas aí de segunda-feira, pregão encerra, pregão 24 horas, o Bitcoin encerra às 9 horas da noite de Brasília, né, meia-noite de Londres, vamos ver se ele vai fechar abaixo ou acima. Mas aqui também, conforme vocês acabaram de ver, eu também, que eu não tinha feito isso, eu tinha feito só esse exercício aqui de intraday, de ver esse topinho, mas eu aproveitei para fazer essa última perninha aqui, e aqui é o alvo de 161.8, então, é o suporte triplo, né, média de 200, quer ver, vamos até deixar ele aqui, vamos até deixar aqui, porque eu acho que mal não faz. Eu tenho evitado muitos fibros para não confundir a galera, mas mal não faz, ó. Então, vou mudar aqui a cor, né, 125, 125, botar aqui 125 também, 60, 125, mudar a cor, aconteceu alguma coisa no meu trading view, que zoou tudo, botar em laranja aqui, e tirar o alvo de 200, tá? Pronto. Então, aqui, ó, então, aqui temos, né, uma, um bom suporte, nessa, opa, temos um bom suporte aqui, proporcionado pelo segundo alvo de fibro desta perna de alta, e terceiro alvo de fibro destes quatro dias aqui, destes três dias de alta, que não está tão óbvio no gráfico diário, mas que fica bastante óbvio no de 240 minutos. tá aqui, ó, essa última perna de alta, 240 minutos ou quatro horas, tá? Fica bastante, é bastante técnico, inclusive, apesar do que você vê que não chegou a segurar, né, o primeiro, segundo alvo, não foram, o primeiro alvo, né, aqui, não foi exatamente cravado, passou reto, aí depois fez pullback nele, ele voltou pra vir e foi pullback neste fundo, e só depois que ele realmente cravou o segundo alvo, né, o primeiro alvo meio que passou reto, cravou o segundo alvo, e aí sim, agora que fez pullback nele, tá? Então, realmente está valendo também, está bem traçado esses dois fibros, dois cenários possíveis. E aí, cabe agora, né, a esperar, opa, pra gente saber se, é, o final do movimento é aqui no terceiro alvo de fibro dos, do gráfico intraday, quatro horas, ou se aqui, aqui pode também ser o final do movimento do, do 100%, né, não tem, não necessariamente ele tem que ir no 161, e tem a média de 200 aqui também, então é um suporte triplo, aqui tem contexto pra segurar, tá, tem contexto pra segurar, sim, o Bitcoin. Agora, a questão é que a gente está vendo o Bitcoin caindo, né, junto com o SP500, ou seja, mostrando ser um ativo de risco, como qualquer outro, né, e que cai com os mercados, os ativos de risco, né, SP500 caindo, Nasdaq caindo, né, os yields caindo, caindo forte, vindo testar a retração de 50 mais uma vez, mais, mas por quê? Porque os títulos estão subindo, o mercado está correndo pros títulos, reunião do FONC na quinta-feira, na quinta-feira, perdão, na quarta-feira, 16 horas, pra anunciar tapering, e alguma expectativa de aumento de juros pós-tapering, tá, com isso, dólar subindo também, né, euro caindo, até por conta da Ômicron, etc, né, restrições sendo aumentadas em alguns países, a perspectiva de corte de aumento de juros no euro, no Banco da Inglaterra, né, ficando de lado, né, inclusive retirada de estímulos sendo postergadas, né, vemos o petróleo também caindo, que é correlação direta com a SP, aqui está o Brent, caindo mais de 1%, aqui o WTI caindo um pouco menos, né, mas fez halte na média de 20 hoje, finalmente, então, é, é, ativos de risco, ativos de risco caindo, né, e o Bitcoin indo junto, né, indo junto, não, por enquanto ainda não é o ouro digital como se propaga, ou seja, um ativo de risco, mas que seja defensivo em situações de estresse, não, em situações de estresse, ele sofre como todos os demais ativos de risco, tá, então está aí, então um estudo do Bitcoin mais detalhado, e também fica também como aula, né, essa reflexão de quando a gente tem um topo, né, que não é um topo isolado, como por exemplo esse, né, que acaba tendo violações, sombra, de duas, ou você escolhe a menor sombra até para ter um alvo menor e poder sair, né, na mosca, não ficar contando com alguns pontos a mais, ou também a ideia de que vai para o intraday e faz a projeção, afinal de contas esse topinho, esse ponto aqui de reversão, começou uma hora no gráfico de um minuto, que contagiou de cinco, depois o de quinze, depois o trinta, sessenta, duas horas, até que contagia o diário, semanal, e assim funciona, então você pode ir lá no intraday e buscar, buscar ajustar a dinâmica dos seus alvos para poder melhor mapear o movimento do ativo que você está operando como trader, tá? Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido útil e que tenham compreendido essa explicação, tá bom? Valeu, vou fazendo outros vídeos por aqui, abraços! Tchau!